Olá, meus amores, tudo bem? Vamos chamar mais um dia de aula da Tia Bruna, matéria de história, tá? As tradições brasileiras, página 234 a 242. As tradições brasileiras. Diversos costumes e expressões artísticas e culturais fazem parte das tradições brasileiras. Observe alguns exemplos. Aqui, ó. O costume de descansar e dormir em redes foi herdado de povos indígenas. A literatura cordel é muito popular no Nordeste brasileiro. O cordel conta pequenas histórias em forma de versos rimados. Eles são impressos em pequenos livros que geralmente ficam pendurados em cordas para serem vendidos. As tradições brasileiras fazem parte da diversidade cultural do Brasil e ajudam a contar a história do nosso país. No Brasil, existem danças e ritmos musicais tradicionais. O frevo, por exemplo, surgiu no estado de Pernambuco há mais de 120 anos. E até os dias atuais está presente no Carnaval de Pernambuco. Aqui, ó. Essa dança aqui, tá, gente? Chamada frevo. Diversos tipos de artesanatos tradicionais são produzidos em diferentes regiões do Brasil. Ao lado da fotografia, bonecas de cerâmicas produzidas em Salvador. Qual dos exemplos de tradições brasileiras mais chamou sua atenção? Você conhece outras tradições brasileiras? Além das que foram citadas em casa afirmativa, vocês podem citar uma delas aqui, tá? Se vocês conhecerem. Atividade. Leia o texto a seguir sobre a literatura de cordel. Aí vocês vão ler esse textinho aqui, tá? E vocês vão responder as perguntas. Como é chamada a pessoa que escreve o cordel? Como é chamada a pessoa que faz o repente? De acordo com o texto, qual é a diferença entre o repente e o cordel? Vocês vão ler aqui com calma, tá bom? Pra gente responder essas perguntinhas. Associe cada fotografia de tradições brasileiras à sua descrição. Aqui ó, A, B, C e D. O bordado de filé é uma tradição artesanal, antiga e encontrada principalmente na região nordeste do Brasil. A capoeira é uma tradição brasileira que mistura dança, música e movimento de luta. Tomar banho todos os dias é uma tradição herdada de povos indígenas. A viola caipira é um tipo de instrumento que acompanha diversos ritmos das tradições brasileiras. Aí vocês vão observar as fotos e colocar as letrinhas aqui no lugar correto, tá bom? Então, festas brasileiras. Existem diversas festas tradicionais no Brasil. Observe alguns exemplos a seguir. Festas juninas são muito tradicionais no nosso país, sendo comemoradas em diversas regiões do Brasil, tá? Festas juninas. Carnaval é uma das comemorações mais populares do nosso país. É a maneira de comemorar essa festa diferente de uma região para a outra, né? A maneira. Mas, em geral, as pessoas costumam se fantasiar e dançar ao som de músicas alegres. O boi é um personagem muito comum em várias festas tradicionais brasileiras. Ele é saudado de diversas maneiras em diferentes regiões do país. Festival do boi bumbá, tá gente? Alguns povos indígenas que vivem na região centro-oeste do Brasil realizam uma festa chamada Quarupi, ó. É uma vez por ano. Reúem diversos povos indígenas para homenagear pessoas queridas que já morreram. Alguma das festas apresentadas acima, né? Realizada na região onde você mora. Alguma dessas festas é realizada onde você mora? Em cada afirmativo, vocês coloquem ali, tá bom? Qual é o nome da festa? Você costuma participar de alguma festa no seu município? É que vocês escrevam ali também. As festas têm história. O costume de se reunir para festejar faz parte do cotidiano das pessoas há muito tempo, né? Cada festa tem humor de diferente. Ou seja, cada um tem sua própria história aqui, ó. E ela passa o quê? De geração em geração, né? Desfile de carnaval aqui, ó. Na cidade de São Paulo. Olha como é diferente, tá vendo? Das fotos que a Tia Bruna mostrou atualmente. Atividades. Organize as sílabas e descubra o nome das festas tradicionais. Aqui tá embaralhado. Vocês vão colocar na ordem certinha para descobrir qual é a palavra, tá? Na A, na B e na C. Complete as frases a seguir com os nomes das festas que você descobriu. Em uma pontinho-pontinho, geralmente há bandeirinhas penduradas e várias comidas típicas. Vou colocar aqui. No pontinho-pontinho é comum as pessoas se vestirem com fantasias e comemorarem dançando ao som de músicas alegres. C. O pontinho-pontinho é uma das festas brasileiras que tem o boi como personagem principal. Depois que vocês terminarem de fazer esse daqui, que vocês vão responder aqui, tá, gente? Porque com as palavrinhas daqui, que vocês vão completando aqui embaixo, tá? Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!